Vamos caminhar ali até o nosso telão principal para conversar com o Gustavo Uribe, que ontem tinha trazido uma apuração para a gente de uma possibilidade de redução da taxa de juros cobrada no crédito consignado para aposentado e pensionista. E está confirmado, não é isso Uribe? Bom dia. Bom dia, bom dia Colomo, bom dia professor Vila, a todos que nos assistem no Novo Dia. E a Nação Água Santa, que teve uma estrondosa vitória ontem, quando um time pequeno e sem história do bairro do Morumbi. Ontem o Conselho Nacional da Previdência Social se reuniu e decidiu baixar a taxa de juros, o teto, para os empréstimos consignados de pensionistas e aposentados. Explicando para quem não tem muita familiaridade, o crédito consignado é concedido para aqueles funcionários públicos ou pensionistas, onde você tem, a partir do momento que contrai o crédito, uma redução na folha de pagamento, a cobrança é feita diretamente na folha de pagamento. Antes, o teto era de 2,14% das linhas de crédito, baixou para 1,70%. É uma proposta, acabou sendo um percentual muito menor do que a proposta inicial do governo, que estava aí em 1,80%, chegou a ser discutida em 1,76%. Também houve redução no consignado em relação ao cartão de crédito, a modalidade das operações de cartão de crédito para aposentados e pensionistas. Antes, o teto percentual era de 3,6% e baixou para 2,62%. Hoje, Colombo, há 17 milhões de pessoas com empréstimo consignado. Consignado a um montante que passa dos R$ 350 bilhões, é uma tentativa do governo federal de pressionar as demais modalidades de juros, incluindo a Selic. Haverá reunião na semana que vem do Comitê de Política Monetária. Não há perspectiva, neste momento, nos bastidores, de uma redução da taxa de juros, hoje em 13,75%. Mas já há algumas sinalizações de integrantes do Banco Central ao Palácio do Planalto que, na reunião de maio, há uma possibilidade de redução, pelo menos para 13,50%. Então, agora é aguardar se realmente essa ofensiva de Luiz Inácio Lada Silva contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fará algum tipo de efeito. Que não é só mais dele, né, Uribe? Acho importante destacar isso, né? Embora ontem a presidente do PT, Glaze Hoffman, tenha voltado à carga e recomendado ao presidente do Banco Central que ele peça o boné e vá embora, né? Mas, para além da discussão política, hoje há um grupo importante de empresários, gente do setor produtivo, gente do mercado financeiro, gente insuspeita de apoiar o presidente Lula ou o partido dos trabalhadores, dizendo, olha, o remédio, a dose está excessiva para o sintoma. A gente mostrou mais cedo aqui, a taxa de juros está no nosso portal, alta do jeito que está. Ela prejudica investimento em Bolsa, o Estadão mostra hoje o quanto está custando financiamento imobiliário e como esse segmento que emprega tão rápido tanta gente e que tem uma cadeia em torno dele fica prejudicado com taxa de juros tão alta. O presidente Lula vocalizou, claro, e aí é critério de cada um, se cometeu excesso, se não cometeu excesso, mas ele parece, do ponto de vista do conteúdo, ganhou essa parada, né, Uribe? Ganhou, é inegável que os juros estão altos, hoje os juros reais do Brasil descontando a inflação dentro do bloco do G20, as 20 maiores economias, é o segundo maior, só fica atrás da Argentina, então é um cenário irreal. O grande problema é o timing neste momento, Colombo, se você reduziria na semana que vem na reunião do Comitê de Política Monetária, porque nós não temos mais uma inflação alta de demanda, mas temos uma inflação de oferta. A economia mundial está crescendo em um ritmo muito lento, nós temos a guerra Ucrânia e Rússia que interferiu no preço dos produtos da importação brasileira, então é uma taxa de juros simplesmente irreal e você foi no ponto certo. Hoje o empresário, por exemplo, da construção civil, para fazer um projeto de médio e longo prazo, ele calcula sobre uma taxa de juros imensa e ele desiste dos projetos. A economia, nós nunca tivemos agora nos últimos anos uma retração tão grande da contração de crédito pela população brasileira, ela parou de pedir crédito porque é uma taxa que é irreal. A grande questão é o timing, que é isso que agora o Banco Central está medindo. Se agora você reduz automaticamente, e é sempre importante lembrar, os juros têm efeito sobre a inflação e sobre a sociedade de 12 a 18 meses. Então, se na próxima reunião do Copom você tem uma diminuição rápida, isso não vai ter efeito agora na economia brasileira, só daqui a 12, 18 meses. Mas seria um aceno para as demais instituições financeiras baixarem os juros. Essa é a grande preocupação. Hoje o governo federal consegue negociar com a Caixa e com o Banco do Brasil, mas os demais bancos não. Então seria mais um aceno do que de fato pegar na inflação. A questão é que baixar muito rapidamente os juros neste momento, por exemplo, na próxima reunião da semana que vem, pode fazer com que a inflação acabe se descontrolando. É essa a preocupação do Banco Central neste momento.